O que é que você vai fazer, eu me guardar aqui? Pois eu quero convidar você para sair contigo Vazeando a mim, levando a tua pé nas vidas Vou dizer pra você tanta coisa e a ninguém eu digo Eu não tenho nada pra fazer, não me guardar aqui Pois comigo é um dia tão triste pra quem vive sozinho Quando eu vejo um casal namorando, é que eu sinto a verdade Não é triste passar o domingo sem ter um carinho Se você também vive com o sol, sei que vai me entender Sem amor é muito mais difícil a gente viver Na última vez, peguei a escola, não fazia verdade Pois eu quero sair com você, domingo a noite Você correspondeu àquele Facebook, àquele Slack, àquele e-mail Esse é o grande momento Chega na garota, solta uma boca dela Faz aquele seguido pra ela, vai Na última vez, me responda, mas diga a verdade Pois eu quero sair com você, domingo a tarde Eu vou sair com você, domingo a tarde